Fala galera, beleza? Hoje vai ter vídeo do detonado do GTA San Andreas E para acompanhar esta série, se inscreva no canal, pois sai vídeos toda terça-feira Fique com o vídeo Fala galera, beleza? Aqui é o Murilo E hoje vim trazer para vocês 3 missões do nosso detonado do GTA San Andreas 3 missões nesse vídeo, caraca Murilo Bom, neste vídeo eu vou fazer as missões 66, 67 e 68 66, 67 e 68 Então vamos a primeira do vídeo galera, a missão 66, interdição Eu preciso que você me faça Sim, eu vou fazer você um problema, o que você sabe sobre meu irmão? Relax, ele é em prisão upstate, D-Wing, cell 13 Para a esquerda, eu tenho um filho que quer que ele ripa o seu throat Para a esquerda, eu tenho um white supremacista Que quer que o seu coração, para ser preciso Agora, não se preocupe Tenpenny e Pulaski é realmente relativamente benign Unless, claro, você é um membro de Officer Pendleberry Whom they shot when he threatened to expose them, but you do know all about that, right? Dang! Hey, man, how you know all this stuff, man? And won't you stop it? You just don't understand, do you, kid? Look, it's all white knights and heroes We have to make decisions, kid You know, I try to set bad people on other bad people And sometimes, I let good guys die He's your brother, but to me, he's just collateral It's a very delicate decision Over here, you got all the scumbags inside the country And over here, you got all the scumbags outside the country And me and my colleagues, we're the fucking pivot Keep the government in work Notice, reminds me, come here, okay? I need you to head over here in the buggy outside Okay? Okay, let off a flare We got some precious cargo needs to collect Hey, hold on What about my brother and all that shit you was talking about? Hey, 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 don't worry Sweet's just fine He gets touched A prison guard goes home and finds that his wife and kid have been murdered Everything's under control We'll talk later Now Come on, get out of here Beleza Vá até El Castillo del Diablo No deserto Bom, nessa Nesse vídeo aqui, galera Vou estar fazendo A escola de pilotagem Certo, galera? Lá no aeroporto abandonado Então, galera Pega aquele salgadinho Aquela Coca-Cola E vem com o pai Porque o vídeo vai ser grande Então Bora Bom, vamos lá no deserto Essa missão é a seguinte, galera O Toreno Conseguiu uma carga, né? Uma carga Eu diria que legal Será que vai dar certo? Se não der certo Se não der certo, meu galo Eu vou pro outro carro Se não der certo Eu vou pro outro carro Mas Que eu vou subir Eu vou subir Obrigado Que eu vou subir Eu vou subir aqui O Toreno conseguiu uma carga, né, cara? Valiosa aí pra ele E pros esquemas dele, né, cara? Então o CJ Vai precisar Coletar esta carga Mas não vai ser tão simples assim, galera Recomendo desde já Que você tenha ainda Dessa bazuca Perseguidora, certo? Com Resfriador de calor É A bazuca com o Stinger, né, cara? Stinger, alguma coisa assim Meu Deus, Murilo Tu tá mal na direção Tu quer saber de uma coisa? Vamos a pé agora Dá um cortezinho aí, meu filho Jesus O que te levou? Torino Onde você está? Milas de caminho Não tem tempo para a gente Escolha o veículo Pegue o equipamento que eu já pedi Chegue na zona de drop E espere para aquele package Pois bem Pegue os foguetes Pois bem, galera Pegue o veículo de sua preferência E vá até o topo da montanha Caso você não tenha essa bazuca Tenha gastado toda Ou tenha pouca bala A gente vai precisar de mais ou menos Cinco a seis bazookas Certo, galera? Peguem essa aqui daí Que é normal Essa aqui não tem Resfriador de calor Por isso que então Tentem guardar o máximo Dessas munições aqui, galera Três veículos Um quadriciclo Um bandito e o Asante Então eu vou pegar O bandito Certo, galera? Como eu não tenho perícia Uma Com motos, né? E a gente vai estar usando Muitas quedas de moto Aí é capaz de estar Tomando hit Mas enfim O veículo vai de cada um Certo, galera? Eu vou escolher o bandito aqui E agora a gente vai ter que subir Até esta montanha, galera Beleza? E chegando aqui Vai ter uma cutscene Ou seja, vai estar botando O sinalizador Para atrair o helicóptero De costume normal Aí está O helicóptero que a gente vai precisar, né? Que vai estar soltando a nossa carga Até aí tudo certo Tá vindo Porém Vai estar vindo a polícia Certo, galera? Helicópteros Então O que eu recomendo vocês fazer? Fiquem perto dessa bazuca Caso vocês precisem E vamos usar a nossa bazuca perseguidora Para matar Ou seja, destruir Os helicópteros Eu acho que eu não acertei Agora vai Matou um Chegou aqui e matou outro Se estiver descendo Os policiais Vocês matem Certo, galera? Essa aqui já foi Mira E essa aqui também já foi Caiu lá Caiu aqui Vai ter mais um Vindo no horizonte Mira E ele já vai estar Indo para a vaga Antes de terminar Peguem essa bazuca, galera No caso Eu destruí Todos os helicópteros Quando vocês verem Que a missão acabou Peguem essa bazuca aqui Para vocês não estarem Perdendo Certo, galera? 20 pau É o da bazuca comum Mas Já vale bastante a pena Bom Peguem o contrabando Vocês viram O que eu fiz aqui, galera? Destruí os helicópteros Com a bazuca perseguidora E Os helicópteros foram destruídos Se caso Descerem os policiais Vocês matem eles Com AK Ou Matem com qualquer arma Mas só matem E depois Olha a polícia aí já, né? Já vou estar Matando esses aí E vi Três níveis Bom Só acabem Com os helicópteros E a missão Vai estar Indo para o seu final, galera Porém ainda não acabou No caso O que a gente vai fazer? Olha o pulo Por isso que eu falei Para Para evitar a Sanchez, galera Só que o bandido Também foi para a banha Esse é o problema É por essa Eu não esperava O bandido também foi para a banha E agora eu estou sem transporte, né? Apesar de que vem a polícia daqui, né? E já explodiu E vem outra daqui Vamos estar roubando esse carro aqui mesmo Você está roubando esse carro de polícia mesmo? Ah, foda-se Aqui é tudo um improviso, galera Se destruam os helicópteros Como eu dizia E aí Vamos estar Indo atrás do contrabando Que vai estar caindo Certo, galera? E ele fica mais ou menos aqui Perto da pista De aeroporto Aeroporto abandonado Que é onde a gente vai Fazer a nossa próxima missão Certo, galera? E aí vocês perguntam O Murilo Como caiu para dois níveis de procurado? Quando a gente está em áreas Secretas Secretas não Áreas Que tenham pouco movimento O nível de procurado some Certo, galera? Então Dica aí Áreas secretas Ou então Áreas vazias Como terrenos Desertos E Lá na zona rural também Certo, galera? Enfim Vamos pegar o pacote aqui Contrabando Ok Pegue o pacote Volta para Las Brujas Onde você está? Você está me dando Os jibijibis, cara Carl Eu sempre vou estar assistindo Ou ouvindo Ou ambos Bom Leve o contrabando Para o esconderijo Vamos estar aqui pegando Esse Seer Sparrow Certo, galera? Esse helicóptero De água E como estamos Sem o limitador de frames O CJ Nada rápido, né, cara? E o helicóptero decola Devagarinho Do jeito que tem que ser Porque caso você não saiba O limitador de frames Ó Tem até um metralhador Metralhador aqui Com A tecla Control Certo, galera? Tecla Control Aqui tem a metralhadora O limitador de frames Do GTA Ele funciona Assim Com o limitador Você joga 25 FPS Sem o limitador De frames Você joga De acordo com o que O seu PC consegue rodar Às vezes 60 Às vezes mais de 60 E aí é onde o jogo Fica bugado O GTA San Andreas Ele foi feito Para ser jogado Em 25 frames, galera Aí é onde vários bugs Acontecem Quando você ativa Os 60 frames Aqui no GTA Certo? É mais ou menos assim Chegando aqui Era o Castelo Del Diablo Vamos entrar nessa garagem E a missão Estará encerrada E após todo esse serviço Ganharemos apenas Mil dólares E a missão Será concluída Sinceramente Eu achei pouco, galera Mas, beleza E agora Terminando essa missão Vou voltar lá Para a casa do Toreno E quando eu voltar Vou estar recebendo Mais uma missão Eu volto Muito bem, muito bem Estou chegando aqui E cheguei Próxima missão, galera A missão 67 Será apenas uma cutscene Verdant Middles É incrível Obrigado Você sabe, depois o que você fez Para mim É como você é um pro Eu tenho duas agências Em Panama Eu quero dar um preço A russian spy A russian spy A russian spy A little fat Boris looking guy Beleza Beleza Bom, vá para a pista de decolagem Abandonada E compre Essa foi a missão 67 É, galera A gente vai ter que comprar Aquela pista abandonada No qual eu mostrei Para vocês, galera Então Vou estar dando um corte E estarei chegando lá Em breve E cá estamos, galera Chegamos aqui na pista Abandonada Certo E ao chegar aqui Ou então Esperar alguns segundos Vamos estar recebendo Uma ligação Que será Do Jethro Eu acho É Lá da garagem Jethro, como é? Yo, cara A garagem está vindo Com legal, cara Mas eu falo De algo mais Há um clube de raciocínio Inoficial 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 Como é inoficial, certo? Eu não sei O que você está falando, cara De qualquer forma Eles se encontram Em uma escola de condução Em algum lugar Eu pensava que você Você sabe Eu gostaria de saber Obrigado, Jethro Eu vou pensar sobre isso Agora eu vou te Later, mano Bom O Jethro ligou Dizendo que estão liberadas A partir de agora As corridas de rua Certo, galera? Por exemplo Aqui em San Fierro Deixa eu ver um negócio Corridas Campeonato de corridas Vão ser várias corridas Certo, galera? Valendo 10 mil dólares Cada uma Ou seja É uma grana Legal Legal para estar se ganhando Aqui Interessante, né? Tanto San Fierro Quanto Los Santos Quanto Las Venturas Mas enfim, galera Chegando aqui Vocês precisam de 80 mil dólares Certo, galera? Só no modo história Certamente você terá Os 80 mil, né, cara? Se você seguiu Detonado até aqui Se você terá Certamente Apenas fazendo as missões Caso você não tenha Procure na internet Os assets Né, galera? Que são as missões De entregadores Coisas assim E aliás Uma própria dica Também São as corridas Né, cara? Foi tudo planejado Se você não tiver Os 80 mil Você pode fazer As corridas Em ambas as cidades San Fierro Los Santos E até Las Venturas Se você quiser Certo, galera? Para estar Ganhando dinheiro Então após ter os 80 mil Vamos comprar Esta propriedade E agora, galera Comprando a propriedade Poderemos dar Início A missão 68 Certo, galera? Primeiro uma cena Aqui Bom, Carl Então, o que você acha De nossa nova base De operação? É uma coisa De alguma coisa Talvez uma tênis Coração E a pool O que vai me ajudar Me melhor Muito bom Muito bom Muito bom Então, você vai ter que aprender Como voar Não, eu não Sim, você vai ter Eu set out Uma série de testes Para você Você pode acessá-los Com a TV Você vai ter que prove Para mim Que você pode voar Se você vai continuar Para o seu irmão De liberdade Fierro 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 Muito bom Beleza, galera Então, vamos lá, galera Missão 68 Agora Vou estar fazendo A escola de pilotagem Galera Toda em ouro Se eu deixar Algum teste Em prata Ou em bronze Eu vou estar refazendo E mostrando Apenas O de ouro Certo, galera? Então, vamos lá Aprendendo a voar Missão 68 Essa missão Será Será a escola de pilotagem Certo, galera? E a escola de pilotagem É a única escola Obrigatória Para a gente Estar fazendo A autoescola de carros Não é obrigatória A de motos A de motos de las venturas Não é obrigatória Então, chega de papo E vamos ao que interessa Primeiro teste de decolagem Não vou explicar os comandos Certo, galera? Só vou estar Explicando como conseguir ouro Assim que possível Já levantem o trem de pouso E já tomem altitude Só seguir em direção Esta auréola E aqui A próxima E tem mais uma ainda Agora que eu lembrei, né, galera? 31 segundos Eu fiz Prata Porque eu Desacelerei Um segundo Então, eu vou estar refazendo E mostrar para vocês Como conseguir pulo Você pode estar pulando o vídeo Se você quiser Mas é que é o seguinte Eu desacelerei Certo, galera? Então Uma parte ali O avião perdeu velocidade Não para de acelerar Não para de acelerar E quando o avião desce A gente ganha mais velocidade Também Agora eu fiz em 30 Agora foi ouro Beleza Segundo teste Segundo teste Aterri-se o avião Botão R3 Para descer o trem de pouso Apenas Apertem Agora Certo, galera? A gente está descendo Bem suavemente Eu acho que eu passei do ponto É Vou estar refazendo de novo Esse teste aqui Para conseguir ouro Consegui ouro Mas eu vou fazer de novo, galera Porque não ficou bem explicado E eu quase errei ali Bom Vocês vão descer E somente ao passar da auréola Vocês vão estar ativando O trem de pouso Assim que vocês ativarem o trem de pouso Já comecem a frear Certo? E parem bem no meio Desta auréola aqui E ouro será alcançado Circule na pista de decolagem Vamos estar fazendo O terceiro teste Vou estar pegando Esquerda Sentido anti-horário Vai de cada um Certo, galera? Levantou a asa Levanta a volta Não tem segredo Esse teste já é Um pouquinho mais difícil Mas o próximo também Vai ser um pouquinho mais difícil ainda Né, galera? Bom Vocês vão virar aqui E se inclinar Eu não vou estar explicando o comando Já falei Mas Muril não explica comandos É um detonado Galera Vocês podem estar configurando Com os comandos Que vocês quiserem Então não tem segredo Então não tem segredo Eu só vou explicar Como se consegue ouro Aqui, né, cara? Não tem muito segredo Se você estiver no teclado É um pouquinho difícil É isso que eu digo O controle é um pouquinho mais fácil Bom Fiz aqui o círculo Só estar chegando a auréola E pronto 59 segundos Detalhe E olha lá embaixo Você obteve a licença de piloto Conseguimos já a licença Porém Ó Agora você tem acesso A todos os aeroportos Porém ainda não terminamos a missão, galera Fizemos três testes Ainda Mas ainda tem teste Para a gente fazer Certo, galera? Então agora Circula na pista E aterrice Quarto teste Um pouquinho mais difícil Desta vez Vou estar fazendo O sentido horário Direita Que agora Além da gente fazer o círculo A gente vai precisar Estar decolando, galera Então Eu vou fazer o círculo aqui E eu volto Quando estiver Chegando para a manobra De decolagem E já ative o trem de pouso E já comecei a frear Juntamente com isso Agora você pode estar Aterrissando aqui Nesta pista Chegou aqui Bem na manhã Parei no alvo Para pontos extras Chegou É o ouro Próximo teste, galera Saímos dos aviões E agora vamos para os helicópteros Helicóptero decolando É o próximo teste Aqui é o seguinte Vocês vão subir Continuem ganhando altura Mas vocês já virem Para o outro lado Certo, galera? E a gente vai acabar tendo que virar Agora a gente vai Em direção Aquela auréola Certo, galera? Vocês já Agilizem o processo Virando antes Para não precisar virar E chegando aqui 24 segundos Ouro Aterrissando o helicóptero Sexto teste Agora a gente vai Inclinar o helicóptero Para cima E acelerar Chegou na mensagem Solta o acelerador E se preparem para Centralizar o alvo Se possível Botem o helicóptero Para trás E Tendem a emparelhar O melhor possível Para ouro A posição varia bastante Então Próximo teste Destrua os alvos Esse aqui é um pouco mais difícil Destrua os três caminhões No final da pista de decolagem Eu gosto de estar usando Essa câmera aqui, galera Que é a de tiro Metralhadoras No CTRL E No botão esquerdo do mouse O lance a foguetes Caso você esteja deixando Um para trás Vão lá e metralhem Ou toquem em batuca Beleza? Agora eu destruo Os dois carros em movimento Ao sul da pista de decolagem Esse aqui também Só o sul da foguete Eu acho que já foi Isso Destruiu todos Ao mesmo tempo Metralhadora de bazooka Certo? Vamos aterrissar na pista de pole E agora vem a parte chata Que vai ser Emparelhar O avião com a marca Para pontos extra Mas se você conseguiu isso Você ganhará ouro Próximo teste Loop Loop Para a gente fazer ouro Tem um esquema Galera Vocês vão Acelerem até o final Vou mostrar para vocês Que para conseguir ouro Aqui tem que ter um esqueminha Vocês vão até o final Passem pela auréola E Virem de cabeça Para baixo Passou Automaticamente Vai estar Conseguindo ouro Precisamos de 21 segundos Um segundo a mais A gente perde 5% Próximo teste Pirueta Penúltimo teste A gente vai Passar da primeira auréola É bem semelhante Ao teste anterior Só que agora A gente vai fazer Um 360 A esquerda E agora Entrando aqui De qualquer jeito Nesta auréola Certo galera? 18 segundos Ouro Último teste Para quedas no alvo Enquanto estiver em queda livre Até que ele para cima Para mergulhar no ar Vocês desçam galera O máximo possível Porque quanto mais tempo Menos chance de conseguir ouro Então Não precisa seguir a instrução do jogo Que o jogo vai dar a instrução Para sair do paraquedas Agora A gente vai dar 3 segundos De espaço O jogo pediu para a gente Abrir aos 20 Vamos abrir aos 23 E agora sim Mesmo esquema Aterrice no alvo Para pontos extras O nosso objetivo Para ouro Vai ser acertar Exatamente o meio Do alvo Certo galera? Não é lá muito fácil Você pode estar tentando Várias e várias vezes Então vamos lá galera Esquerda e direita Você pode usar E se você conseguir chegar aqui Você vai conseguir ouro Como eu não consegui Bom Eu vou estar fazendo Mas se você já concluiu A missão será concluída E respeito mais Será um pouco elevado E como eu não consegui Ouro nesta Vou estar tentando Novamente Eu acho que eu Enfim Chegar lá embaixo Eu volto Bom Eu não mostrei para vocês Mas se você apertar O analógico para baixo Ou a seta para baixo O CJ irá Elevar as pernas O que vai deixar A descida mais devagar Mas enfim Deixa eu estar me concentrando aqui Aqui não é tão fácil não Agora foi É isso aí Bem no meio Você concluindo Tudo ouro Decolagem Teste 1 Aterrisse o avião Teste 2 Circule na pista De decolagem Teste 3 Circule na pista E aterrisse Teste 4 Helicóptero decolando Teste 5 Aterrisse o helicóptero Teste 6 O sétimo É destrua os alvos Oitavo loop Nono pirueta E o décimo E o último Paraquedas no alvo Tendo os 10 Ouro galera Olha a surpresa Que a gente vai ter Um Hunter Aqui no aeroporto Abandonado Certo galera Se você conseguiu Tudo ouro Tudo mais tudo Ouro mesmo O Hunter Será desbloqueado Aqui vai ter uma ligação Do Woozie Alô Carl É o Woozie Ei Woozie O que você está Com? Venha lá e veja Eu tenho um pequeno Proposição para você Venha lá e veja O set up Meu amigo Ok Por certeza Eu gostei Eu gostei Você vai gostar É o 4Dragons Casino em Las Venturas Eu vejo Bom Continuando o Stunt Plane Se a gente fizer tudo Prata E se fizer bronze O Hustler Lá Na nosso hangar Certo galera O Woozie aí ligou Dizendo que Las Venturas Temos uma missão Para fazer para ele Certo galera Exatamente aqui No cassino Da triade O cassino For dragons Que ele administra agora Bom galera Mas eu vou estar fazendo As missões Do aeroporto abandonado No próximo vídeo galera Serão as 4 missões No próximo vídeo Do aeroporto abandonado Considerações Ganhamos este hangar Certo galera Este hangar Para botar aviões Cuja garagem É imensa É nosso agora Mas enfim galera Vou encerrar este vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desta missão Do detonado Fizemos 3 missões A missão 66 Interdição 67 Verdante Middles E 68 Aprendendo a voar E se você viu o vídeo Até aqui E gostou Deixe seu like Galera Seu like é muito importante Para mim Comente o que você achou Deste vídeo Sugestões Posso estar respondendo E se inscreva no canal Para acompanhar Os próximos vídeos Lembrando que GTA San Andreas Tem toda terça-feira Aqui no canal Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo Até a próxima missão Falou Fui Música 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 Legenda por Sônia Ruberti